Essa lanterna aqui, é aquela lanterna T12, T12 que chama? É isso mesmo? É aquela ultralanterna T12 que a gente usa para navegar à noite, ó. Vou regular ela aqui e já mostro, deixa eu ver. Aqui, ó. Vai bem longe, vai uns 500 metros, ó. A gente consegue ver a pauleira lá na frente, porque a função aqui não é navegar, né? Navegar a gente, no local aberto, a gente navega sem luz nenhuma, né? Quanto menos luz tiver ofuscando a cabeça, melhor. Se tiver ofuscando o olho, quanto menos luz tiver, melhor. Porque seu olho acostuma com a claridade da lua, né? Agora, para enxergar a pauleira aqui pertinho, ó. Está navegando aqui com o barco, ó. Você vai bem devagarinho para enxergar a pauleira, para não bater o barco, ó. É assim que a gente navega à noite. Vai com essa mão aqui, ó. Olha, pessoal. Pessoal, estamos fazendo uma navegação noturna aqui, ó. Eu estou aqui na proa, identificando o pauleiro, ó. Tem um batelão ali, ó. E aqui está a margem do nosso lado direito. Não sei se dá para ver aí, ó. O batelão lá na frente, ó. E aí eu vou olhando a pauleira aqui, indicando o caminho, para não bater o barco. E aí a gente vai se guiando pela... A margem do rio. Vai devagarinho que chega, a gente sabe o caminho. Estamos aqui no Rio Grande, para si. E no sentido Riviera. Vou fazer a curva aqui no braço da Riviera, que entra... Sai de dentro, na Riviera. É isso aqui, não dá para enxergar nada. Olha a pauleira aqui, ó. Passaram por fora da pauleira. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Deixa eu arrumar. Ó. Tem uma pauleira ali, ó. Tá vendo? É que aqui no real, dá para ter uma noção melhor, assim. Porque a gente tem a luminosidade da lua, né? Do céu. Mas a navegação é isso aí. Por causa dela, se fosse mar aberto, ou uma represa grande, que você enxerga a margem, não tem pauleira. Aí, você vai se localizando só pela iluminação de outras embarcações e seguindo o GPS, né? O sonar. Porque o sonar marca aqui o projeto. Só que tem muito pau na água, porque a água do Rio Grande está muito baixa. Olha lá. Lá na frente já dá para ver a luz. As luzes já estão criando, olha lá. Estamos chegando ali, ó. Aí, vai margeando, ó. Vai vendo a margem aqui, ó. Dá para ver a margem. Deixa eu apriar aqui, ó. Dá para ver a margem. E aí, você coloca a foco da lanterna mais para frente e dá para ver a pauleira. É mais ou menos assim que se navega. Agora, aqui, a gente está passando onde tem uma ponte antiga. Antiga ponte boiadeira aqui, que atravessava. Parou, parou! Ó, aqui é o pau da ponte, ó. Vou iluminar para vocês verem, ó. Esquerda, esquerda! Ó, o pau aqui, ó. Aí, o que tem que ficar ligeiro? Tinha um pau aí na frente do barco. Assim como identificar e desviar o barco. Agora, estamos chegando lá na Toscana. Viera Toscana. E é isso aí. Vou terminar de filmar aqui até a beira para vocês. Para ver como é uma navegação segura à noite, né? Vai se guiando ali pelo sonar, a profundidade da água e seguindo a rota. E vai um sentado na proa para identificar a pauleira, né? Essas luzes aqui instaladas aqui, ó. Essa luz instalada aqui, ela é boa para pesca mesmo, para iluminação. Mas para navegação, ela não ilumina grandes distâncias. Então, a gente usa essa lanterna aqui, que é uma LED T12, se eu não me engano. E ilumina uns 500 metros ou mais. Aí, a gente consegue identificando a pauleira, ó. Já dá para ver ali na beira a caneta, ó. O refletor da caneta. Estamos chegando na beira. Insegurança. Terminando mais uma pescaria. Não foi muito produtiva. Deu umas 4, 5 curvinas, mas... E vale a diversão. Boa noite. Já mostro para vocês, já. Vou terminar de mostrar até encostar. Esquerda! Vira a esquerda! Ali, ó. Estou iluminando ali para... O meu capitão aqui, a... Saber onde está. Para quem nunca pescou a noite, é mais ou menos assim a navegação. É bom estar em dois. Em um, eu acho meio perigoso para navegar. Não que não dê. Mas tem que ficar mais atento ainda. Porque qualquer pau que pegue, pode furar o barco e... Vira naufragar. Tem um toco aqui, ó. A gente tem que ficar ligeiro aqui. Na margem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, aqui eu estou com a lanterna na mão, ó. Iluminando tudo, ó. Ó. Chegamos na beira, ó. Deixa eu abrir aqui o foco para vocês verem, ó. Encostamos. Estamos seguros. Beleza? Ali o carro. Falou para vocês. Chegamos com o barco em segurança, ó. Na margem. Agora... Só colocar na carreta e ir para o rancho em segurança. O barco todo iluminado. Deixa eu ver se dá para enxergar o barco aqui, ó. Se não, vamos estar ofuscando um pouquinho. Deixa eu olhar desse lado aqui, ó. É isso aí. É isso aí.